La Páscoa chegou, trazendo mucho amor. Un ovo dos óvios, tres óvios. É só bagunça. Vamos provar hoje mais óvulos de Páscoa. Sim, galera, hoje a gente trouxe ovos de Páscoa de colher. A gente quer fazer uns vídeos mais temáticos, assim, mais focados com o propósito, né, irmão? Yes. Hoje a gente veio testar dois ovos. Não, não importa quantos, né? Vamos fechar? Vai. Que maldade você tinha comigo. O primeiro que a gente vai provar hoje é da Brasil Cacau, uma grande concorrente de Cacau e Xol. Esse daqui é o Delírio de colher doce. Colher, né? Colher doce. Doce de leche. Sim. E é o quê? Um ovo inteiro ou será que é só metade? Acho que é meio ovo, hein? Os ovos de colher, galera, geralmente são meio os ovos, né? Meio os ovos. Porque ele vem o recheio todo no meio ovo, né? É verdade. Mas se você comprar um caseirão, é duas metades. Sim, e aí é gordura pura, né? Não, tem uns que são... poxa. Sim, você ia falar gostoso. É. Quando é gostoso, é gordura. Ah, tá bom. Não tem como, entendeu? É que você fala de gordura pura, parece... parece... Não, galera, eu gosto de gordura, entendeu? O que é esse papel? É um roteiro que tá escrito duas linhas. Não, deixa eu falar. Galera. Nem dá essa luz estourada aí, viu? Caramba. Aqui, ó. Doce de leite, 74,90, que foi esse. Tinha duas linhas com dois valores. Ó, quanto? 74,90 vem 340 gramas. 340 gramas, hein, galera? Ó, já queria trazer um questionamento aqui. Qual? Qual é o público-alvo dos ovos recheados? Público-aldo. Aldo. Público-alvo dos ovos recheados. Quem compra um ovo recheado? Porque eu nunca senti vontade de comprar um ovo recheado, sabia? Eu gosto dos ovos recheados de... os caseiros, aquelas artesanais, que eu acho muito gostoso. De coco, putz! Sim, sim, né? Mas eu digo assim, acho que eu nunca comprei um ovo de Páscoa, cara. Certo. Ó, é só isso que vem, não, peraí. Não é possível que só vem isso aqui. Tô um pouco chateada. Ó, vem uma colher, ok? E a gente tem uma dessas, inclusive, aqui já de outro ovo. Mas é só metadinha mesmo. Ó, galera, ó. Podia vir duas metades. Vamos tentar tirar aqui. É bem pesado, hein? Nossa. General. O bicho veio bolado, hein? Ó, galera. Cara, pesadão. Ó, traz aquele riscado tradicional. Torinha de madeira, né? Pesadão, pesadão. Cheirinho bom, cheira. Nossa. Mas por que o meu questionamento? Porque eu acho que o ovo recheado geralmente é individual, né? E é enjoativo, hein? É, mas você compra pra você, tá ligado? Eu não vejo como dividir isso, a não ser que seja namorado. Você não veja como... Não vê como dividir isso? Não, pensa. A gente, beleza, a gente come junto aqui de boa. Mas pensa, uma família vai ficar enfiando a colher no ovo, entendeu? É. Vamos cortar também. Eu pensei em cortar, é. Vamos lá. Adereço perigoso. Vou cortar assim, tá? Pra gente dar uma olhada, galera. Duro. Ó. Não é super macio. Ah, opa, é sim. Quer ver? Deixa eu mostrar. Vem recheio... Mano, é um tolete de doce de leite. Tá ligado? Tolete. A palavra tolete não é muito... Não. Comestível, né? O que que você quis mostrar aí pra galera? Que ele é macio. A parte de cima quebrou. Sim, é macio. Esse aqui eu vou deixar intacto. Vamos comer com a colher? É, né? É de colher, né? Vamos comer de casal. Eu trouxe colher. Ai, querendo ser romântica aqui, amigunas. Não tá dando. Que pena. Hum... Eu comerei assim. Nossa senhora. É por isso que você não consegue dividir com a família. Você pegou o ovo inteiro, cara. Olha aqui. Galera. Olha eu. Eu sou esse, tá ligado? Eu sou educada. Nossa, mas isso aqui eu acho que eu vou arrebatar. Eu vou arrebatar hoje. Arrebatar o banheiro, né? Um cheiro muito gostoso. Hum... Hiper doce. Você sente o grão de açúcar no negócio? Bom, galera. Pra quem gosta de doce, vai se matar com isso aqui. Tá ligado? Caraca. É aquele doce que abre a garganta. Sim, super doce. Lembra os doces de leite daqueles de saquinho, sabe? Chup, chup? Chup, chup. Total. Mas assim, é gostoso pra caramba. Eu comeria com um pão. Pegaria esse doce de leite, passaria no pão. Vai morrer. Carbidrato lá no caralho. E comeria com sorvete. Hum... Combina um sorvetinho de creme. Não sei porquê. Me deu... Parece que fica bom. Combina. Mas galera, eu sei que eu vou me arregaçar com esse ovo. Vou morder aqui. Inclusive, gente, bem grosso. Tá vendo? O chocolate, né? É, o chocolate e o ovo, né? Eu não sei se eu amei. Você sabia? Pelo preço, cara, eu queria um sabor melhor. Olha, eu gostei. Mas realmente, agora pensando nisso... O chocolate tá bom, hein? Come só o chocolate. Eu faria duas metades. Hum... Com menos recheio. E aí, esse tanto de recheio que vem em uma metade, entraria nas doces. Sabe por quê? Eu senti falta de sentir o chocolate. Se você dá uma mordida generosa, é 99% de doce de leite. Mas eu acho, amor, a proposta é essa, tá ligado? Não, eu sei, mas tipo, é pra ser recheado. Mas você não entende que daria pra dividir isso em duas metades? Mas sabe como eu vejo isso aqui? É pra quem quer, em vez de pegar um pote de doce de leite, que tem gente que come de colher o pote. Aí você vai pagar 80 conto num pote de doce de leite. A Páscoa é o capitalismo. Não. Selvagem. A gente vai mudar isso daí da Páscoa. Aham, Cláudia, senta lá. Vamos mudar essa Páscoa. Você vai mudar o capitalismo? Não, eu não vou mudar o capitalismo, mas eu vou exigir que as empresas façam algo melhor pra gente. Então você vai mudar o capitalismo. Tá bom. Mas enfim, galera, o ovo me surpreendeu. Eu achei que ia ser aquele ovo genérico, meio whatever, tá ligado? Mano, super bom, cara. Eu acho que até que é meio que a Belã. Não, esse chocolate é melhor do que o de criança da Cacau Show. Ah, aí já me pega. Não, o chocolate tá de ótima qualidade. Eu vou dar nota 7 pra esse ovo. Galera, nota 9 pra quem é doceiro. Eu sou doceiro, ela não é tanto. Mano, o doce de leite é bom pra caramba. Isso aqui, cara, quando eu terminar de almoçar, comer um salgado, eu vou meter a colher aqui dentro, entendeu? Mas sabe o que eu acho? Que isso fica melhor comendo assim. Tá bom. Sem ser de colher, tá ligado? Olha, não economiza mesmo. Veredito rápido aqui. Pra quem gosta de coisa muito doce, vai gostar. É exagerado mesmo, mas é pra pessoa exagerada. Tipo eu. Gabrielinha, eu acho que você não compraria esse ovo. Não, não compraria. Porque eu senti falta de ter o ovo de Páscoa. Talvez ele não seja tão equilibrado igual você gostaria. Exato. Não é equilibrado. É muito recheio, pouco chocolate. Tipo assim, você não pode reclamar desse ovo. Ai, não vem recheio. Não, não, não. Vem recheio, é de colher. Tem recheio pra cacete. Mas não é equilibrado. Eu entendo isso. As marcas devem te falar, meu, nunca nada tá bom pra esses caras. É, se não vem recheio, os caras reclamam. Cacau Show, eles vendem um triozinho lá, que a gente decidiu, ah, vamos pegar esse trio logo, que é mais fácil que a gente consegue experimentar 3 sabores diferentes. 89,90. 89,90 vem 440 gramas no total, tá? É bastante até. Vem mais que o outro. 100 gramas a mais que o outro. E aí você pensa, aqui é um negócio legal você presentear. Sim. Porque você tá dando algumas opções pra pessoa, ó. Você paga um pouquinho mais caro, mas você tem mais ovo. Aham. E você tem uma embalagem bonita de presente. O outro também tinha embalagem bonita, né? Sim. Mas eu gostei pela variedade. Eu acho que esse já vai ser mais equilibrado. Equilibrado. A minha adicção já era. Já foi, né? Já foi embora. É muito açúcar. Ó, o sabor, galera. Sabor pudim, paçoca e brigadeiro. Putz. Hum. Ó, já vou dar um ponto aqui pra Cacau Show, pra colher, que é uma colher que vem com o loguinho deles. Não é uma colher qualquer. Deles era útil pra qualquer um. Mas é de metal, a da Cacau do Brasil, chocolate do Brasil? Também. É? É. Então, eu tiro o ponto da Cacau Show e dou pra chocolate do Brasil Cacau. Essa é o quê? Essa também é metal. Só que eu prefiro a colher sem o logo da marca, porque eu não ligo, entendeu? É que isso aqui parece qualquer coisa. É que nem eu ganhar um boné da marca. E... Ô, marca, me dá um boné sem a sua marca. Aí, no caso, eu concordo do boné, né? Agora, a colherzinha eu achei fofa. Não, posso fazer uma reclamação de otário aqui? Hum, faz. As marcas mandam press kit. É bem de otário. Bem de idiota. Não, é que as marcas mandam press kit com camiseta e boné com a logo deles. Vocês acham que a gente vai sair usando... E a minha crítica não é nossa, me manda um negócio pra eu usar. Não, a minha crítica é, pra que vocês estão gerando tanto lixo? Sim. Porque ninguém vai usar a cara. Ninguém usa a cara. A não ser que esse é o tio que usa a camiseta da Brahma, tá ligado? O deputado. É, tá ligado? Enfim, pra mim é geração de lixo à toa. É, as marcas tinham que ver muito isso, né? Pô. É muita coisa que a gente usa. Cara, ninguém quer usar um boné, sério. Ninguém, principalmente influenciador, não vai sair por aí divulgando sua marca. E outra, as camisetas nunca são uma... É sempre uma camiseta aleatória, horrorosa. É verdade. Votem aqui nos comentários, coloquem aqui. Vocês querem que o quadro da Bob Shepando vote com força? Não só nessas épocas, mas o ano inteiro. Eu acho que eles querem. Aham. Vamos, Bob? É, galera. Vamos. Alguém me ajuda, então. Eu vou começar experimentando esse aqui. Esse branquinho aqui de pudim, ele vem com uma proteção aqui de plástico. Eu achei bem legal, né? Os ovinhos. Sim. Queria passar o cheiro pra galera na tela. Na tela? Na tela. Tá, emanaria de estupido? Paçoca, galera. Pasnocas. Vamos lá. Hum. Hum. Achei bom. Ó, já vou mostrar... Nossa, o cheiro é sacanagem, cara. Bebendo bem. Nossa, eu vou me arregaçar. Vai. Nossa senhora. Nossa. Hum. Não, sério. Bom, né? Mano. Eu gostei que veio com plástico embaixo, pra você poder segurar e não derreter na mão, né? Uhum. Ó, galera. É um cremão de paçoca, super equilibrado, achei. Muito bom, tá ligado? Uma camadinha de chocolate e... Como chama isso aqui mesmo? Amendoim, né? Hum. Nossa. Esse chocolate com essa paçoca, com esse amendoim, está divino. Nota 11. O do meio é o de brigadeiro. Brigadeiro. Parei. Tô suportada. Uma crise de identidade. Vamos para o de brigadeiro. Ele tem esse granulado aqui, que é um granulado gourmet. Esse aqui é o mais sem graça, né? O mais sem graça da turma. Olha, se tiver um gosto diferenciado de brigadeiro, eu vou gostar. É o último escolhido pra jogar bola com os amigos. Deixa eu ver. Brigadeirinho que vale a pena. Eu não gosto desse brigadeiro com esse gosto licorado, no fundo. Tá, me estraga? Uhum. Ó, não podemos falar ruim, mas... Cara... Não é meu gosto. Depois disso aqui, eu acho que vai ser difícil alguém ganhar. Ó, é boa a consistência. O brigadeiro é bom, mas esse licor... Por que vocês botam esse licor, cara? É, é um brigadeiro licorado, né? E eu achei... Arde a garganta. Pesado, tá ligado? É. Arde a garganta, de tanto açúcar. Profundo. É um brigadeiro profundo. Ele... Ele chega na garganta, ele vai assim, nas cordas vocais. Ele resseca de tanto açúcar. Eu como doce, só formiga, mano. Esse aqui eu comeria um pedaço e já... Opa! Me dá uma água, hein? Opa! Oba! Não tem nada melhor do que você comer uma coisa de açúcar... Tomar água. E depois tomar uma água gelada, assim, mano. Como que é? Assim? Assim, ó. E agora, gente? Ó, veredito, galera. Injoativo. É, me deu... Gente, minha barriga é muito rápida. Tipo, já tá doendo, juro por Deus. Sim, é que você não é muito parâmetro, tá? Porque você, você come uma azeitona já, entendeu? Nossa, que exagero. E eu também não sou parâmetro, porque eu posso comer lixo e eu fico bem, entendeu? Esse daqui, gente, é o de pudim. Então, ele tem um tipo uma paçoquinha, um amendoinzinho por cima, uma farofa, né? Sim. É de chocolate branco e eu estou com expectativas baixíssimas. Eu acho que não vai ser gostoso. Cara, eu nunca comi algo de pudim de doce que seja bom. É, exatamente. Comparado com o pudim que a gente acha gostoso, que é aquele de leite condensado. É. Adoro pessoas que pegam a colher e puxam só a parte de cima e deixam o resto aqui, né? Nossa. Ele tem uma calda. Nossa, galera, ele tem uma calda embaixo. Mano. Meu Deus, que doce. É muito, muito fucking doce. Ele deve deixar tonto. Eu sei exatamente do que isso tem gosto. Chandele. O da NET. Calma, eu vou precisar de mago. Olha, eu não sei se foi porque a gente experimentou outros dois antes, mas você sentiu que está muito doce. Está bem doce, mas não está tão doce. É que eu aguento mais. Mas deixa eu falar, sabe o da NET que tem aquela versão, ou chandela, sei lá? Pudim. Tem aquela versão que tem um líquido embaixo que você vira e tira assim? Pudim. Que é o de pudim. O gosto é daquilo. Não tem gosto do pudim mesmo, aquele de leite, delícia. Não, é difícil, é difícil fazer. É impossível, né? Uhum. Mas é gostoso, cara. Achei doce numa pegada que assim, está bom para vomitar. Não de ruim, mas o doce que dá... É que você, amor, você tem o negócio curto, o pavio curto em relação ao doce. Entendi. Então você já comeu um ovo de doce de leite, um de... Não é tão assim, galera. Para mim, o de paçoca foi o melhor. Cara, o de paçoca é perfeito. Perfeição. Será que tem um maior desse? Se tiver um maior desse, galera, só compra esse aqui. Não tem erro. Perfeito. É bom que é um equilíbrio aqui, né? Um muito doce, um perfeito e um de pudim. É, tá bom. Galera, se inscreve no canal. Vai ter mais uns três vídeos aí de ovo de páscoa, né? Tem mais de brinquedo, de novidades e tal. E comenta se vocês querem que a gente volte com esse quadro fixo no canal. Um beijo e desculpa, chatice. Tchau.